Falo do empenho e da coragem entre os profissionais de saúde durante o último ano. Enfermeiros e outros profissionais que se mantiveram firmes enfrentando várias vagas, prestando cuidado de excelência muitas vezes com grandes dificuldades. Quero aqui referir a necessidade da inovação e das mudanças nos cuidados de saúde, pelos doentes e pelas suas famílias. Saliento a importância dos cuidadores na nossa sociedade e no nosso sistema de saúde. Estamos aqui. A nossa missão é cuidar com vista a um país mais justo e saudável.